E atenção, pandemia em nosso estado, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde se reuniram para discutir a ampliação de leitos para pacientes com Covid-19 em nosso estado. Jéssica Cruz, sede da Secretaria, trazendo para nós, aos 12 horas e 5 minutos, mais informações. Esta ampliação em Jéssica Cruz, que é tão necessária dos leitos, ampliação absolutamente necessária no momento desesperador que vivemos. Agora seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde para você, Jéssica. Oi Sérgio, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha na TV Atalaia. Pois é, além das medidas restritivas que estamos adotando para conter a Covid, a gente precisa também de ampliação de leito. E hoje, a partir de hoje, já no estado, funcionam mais 11 leitos de UTI que estão concentrados aqui na capital em dois hospitais. A gente vai conversar com o doutor Marco Aurélio Góes, ele que é diretor de Vigilância em Saúde, vai explicar para a gente, porque desde meia-noite já que esses leitos funcionam, doutor Marco Aurélio. Boa tarde. Boa tarde, sim. Foram ampliados mais 6 leitos no HPM e mais 5 leitos no Hospital Cirurgia. Então, com isso, são mais 11 leitos. A gente tem uma dificuldade de ampliação de leito de UTI, porque além da estrutura do leito, a gente precisa de equipes bem treinadas. Então, é importante entender que esse é um aumento, mas é claro que esse é um aumento necessário para essa fase, mas isso não nos pode dar a tranquilidade que temos leitos e que por isso podemos transmitir a doença. Então, a gente precisa entender que isso é um processo difícil, a ampliação de leitos. Então, a gente precisa manter tudo o que for necessário para que, de fato, a gente tenha uma menor transmissão e tenha um menor adoecimento das pessoas. Na semana passada, toda a imprensa acompanhou as informações que foram repassadas pelos hospitais particulares de colapso, de superlotação, de ausência de leitos de UTI. Isso acaba também impactando a rede pública, né? Sim, a gente tem uma mesma população que mora no mesmo território. Então, o vírus vai se transmitindo. É claro que temos um perfil de pessoas que estão internadas hoje, que tem muito a ver com essa grande movimentação que ocorre no período carnavalesco. Mesmo não tendo festa, as pessoas se agruparam, viajaram, circularam e, com isso, o vírus aumenta a sua circulação. Por isso, se aumenta inicialmente nessa rede privada. Mas temos também, nos últimos cinco dias, esse aumento já, esse estreitamento na ocupação de leitos do setor público também, do sistema único de saúde. Quando o senhor fala sobre o perfil dessas pessoas que estão internadas, são pessoas, então, mais jovens? Então, a gente tem um perfil um pouco mais jovem, mas é claro que a gente tem que lembrar que o vírus não fica só nas pessoas que viajaram, que circularam e que frequentam locais aglomerados. O vírus, ele é pego nesses locais, mas ele é transmitido para a sociedade. Então, pessoas que também não saíram de casa, mas que receberam pessoas infectadas, acabam se infectando e tendo formas graves. Mas tem tido esse perfil, sim. Pessoas um pouco mais jovens e pessoas sem comorbidades também. Na semana passada, doutor Marco Aurélio, o Ministério Público, não só o Federal, também o Estadual, o Ministério Público do Trabalho, visitaram o Hospital Regional de Estância e falaram sobre a necessidade de atualizar a quantidade de leitos lá no hospital. Questionaram se existem leitos que estão desativados e que precisavam estar ativados. As informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Qual é a real situação desse hospital hoje? Então, na realidade, o hospital tem 20 leitos de UTI que, até então, eles não eram ocupados. Eles eram ocupados sempre menos de 10 leitos. São duas UTIs lá. Então, lá, esse hospital tem duas UTIs. Uma UTI ficava de forma ativa, funcionando e recebendo, até a necessidade, que foi a necessidade que a gente já sentiu nesse fim de semana, quando precisou internar. E hoje é um hospital que tem mais de 16 pessoas internadas nessas UTIs. Então, na realidade, os leitos não estavam desativados. Só não tinham equipes, porque naquele momento não tinha pacientes também. Hoje precisamos desses leitos, como precisamos de todos os leitos que estão em todos os municípios onde a gente tem UTI. A gente pode falar, então, na possibilidade de contratação de profissionais da área da saúde para trabalharem nessas unidades? Na realidade, esse processo está aberto. A Secretaria tem procurado, contratado, mas há uma grande dificuldade. Até com a rede privada, em reuniões que a gente tem consecutivas aí, há uma grande dificuldade de se conseguir uma mão de obra qualificada para se trabalhar em UTI. Os profissionais vêm de um ano sem férias. E, com isso, há uma grande dificuldade, realmente, de montar equipes. Isso tem sido enfrentado. A sociedade precisa entender isso, que essa é uma dificuldade. E que também, que não é por ter leitos de UTI que a gente pode adoecer. Porque a sobrevida também para os pacientes de UTI é baixa. A Covid, quando ela precisa de UTI, é uma doença grave. Então, a melhor forma é evitar tê-la. E evitar transmitir, principalmente, para aquelas pessoas que têm fatores de risco, para um adoecimento mais grave. Para evitar a doença, é uma junção, né? São as medidas restritivas de higienização e também a vacinação. Inclusive, hoje, a ampliação da faixa etária. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Sim, é importante a vacinação. A vacinação, ela segue essas prioridades. Seria ideal termos vacinas para vacinar todo mundo, ou pelo menos todos os idosos e todas as pessoas que têm comorbidades. Mas não temos vacina para isso. Então, a gente tem que ir abrindo aos poucos, à medida que a gente vai recebendo as doses. E à medida que a nossa população mais frágil vai sendo vacinada. Há previsão para a chegada de novas doses? Sim, recebemos um novo informe do Ministério. E até o final da semana, já há uma previsão de recebermos mais doses. Mas ainda estamos avaliando para que população será essa. Provavelmente, para conseguir vacinar um pouco mais de idosos. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio, pelas informações. Sérgio, é com você. Verdade, Jéssica. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Obrigado, Jéssica. Vários aspectos. Me deixa só comentar rapidamente aqui. Um deles é a previsibilidade desta pandemia, que me parece não há. A outra questão, que eu sempre comento contigo, nós precisamos nos lembrar dessa corrupção desgraçada. A corrupção e os corruptos desgraçados desse país. A gente tem que se lembrar disso. Porque a gente está nessa situação também, hein? E o dinheiro que é sistematicamente roubado do povo brasileiro o tempo todo sem parar. E nós ficamos com essa situação dramática do sistema público de saúde em nosso país. Isso não tem relação só com a pandemia, não. É toda essa roubadeira. São criminosos ladrões que nos assaltam há décadas. E nada acontece, gente do céu. Agora, tem uma outra questão também, que eu entendo. Fica em casa. Toda hora eu ouço falar nisso agora. O pai de família não tem escolha, não. Para ele botar comida na mesa dele, para a família dele, ele não é por isso. Tem o pessoal que leva na brincadeira. Tem os bateneiros, tem os desorganizados. Mas tem pessoas que sofrem muito. Tem pessoas sem aposentadoria, sem outro tipo de renda, uma gorda enorme aposentadoria. Você está entendendo? Pessoas que precisam simplesmente trabalhar e que não saem às ruas por uma questão de opção. Não, eu quero tomar um ar e vou para a rua. Não é assim, não. A banda não toca assim, não. Nós precisamos trabalhar, porque nós temos responsabilidade, no nosso caso específico aqui, e eu me incluo nesse caso. E se eu não pagar minhas contas? Se eu não pagar aluguel, pensão alimentícia, alimentação, todas as despesas que é tais, como é que fica isso? Não é verdade? Também tem esses aspectos muito sérios e importantes a serem levados em conta. A coisa não é desse jeito tão fácil, não. Precisamos nos conscientizar em todos os aspectos, mas precisamos também ser justos. Há que se ter justiça. Há pessoas que precisam simplesmente trabalhar e para isso vão às ruas. Tá bom assim?